No ar, viva Maria! Apresentação, Mara Regi. Oi, oi, gente amiga desse nosso programa. Depois de um São João virtual, a hora é a vez de um festival que se prepara para a sua estreia nas ondas da internet. Falo da terceira edição do Tudo Pelas Mulheres. É o TPM Festival que vai acontecer neste sábado com transmissões online a partir das 19h. E quem antecipa os preparativos para essa performance é a psicóloga Rebeca Marinho, ela que é também baixista da banda feminista Aurora Punk Rock. Rebeca é ainda coordenadora do grupo TPM, que tem por objetivo reforçar a importância do protagonismo feminino no cenário musical. Seja muito bem-vinda, Rebeca! Olá, Mara. Prazer estar com você no Viva Maria e toda a sua audiência. Como você bem disse, depois de duas edições presenciais, pela primeira vez o nosso festival vai acontecer no formato virtual. E é claro que a expectativa é grande e a ansiedade também. Bom, antes de pedir que você compartilhe com a gente as atrações da terceira edição do TPM Festival, gostaria muito que você nos falasse da capacidade que a música tem de empoderar as mulheres. A música é a comunicação que a gente vai ter sendo consigo mesmos e com o mundo que nos cerca, com os nossos sentimentos, com os nossos anseios, nossas frustrações, nossas dores, mas também nossas alegrias, nossas intensidades. E as mulheres, historicamente, foram reprimidas, ocultadas de serem protagonistas da sua história, de ocupar seus espaços politicamente, de ter o seu lugar de fala. Então, a música traz esse empoderamento a partir desse lugar de revolução mesmo, com toda a expressão, com toda a força e a revolta que nós temos, a partir de todo esse contexto de violência e desigualdade de gênero. A música, ela é importante, ela salva vidas, traz autoestima, dá oportunidade de emprego, de identidade, de união feminina, e muitas outras coisas que a gente vai aprendendo nas vivências, como mulheres e artistas, musicistas. Bom, e agora a gente quer saber qual é o perfil dessas mulheres que vão se apresentar na terceira edição do TPM Festival Amanhã. Esse ano, o TPM conta com seis atrações. Banda Aurora, da qual faço parte, da qual sou baixista. A gente manda um punk rock amazônico. Também a banda Morana, Santarém do Pará, que manda heavy metal. A banda Able to Return, também de Santarém do Pará, que manda muito heavy metal. A Priscila Castro, que toca música popular paraense, mandando aí carimbó, cúmbia, lambada. A DJ Pedrita, que manda música latina paraense. E a banda Bad Trip, né, que é de Belém do Pará, conta com a Thaís de Aguiar nos vocais. E essas são as atrações desse ano. Tá babado, recheado de música boa. Rebeca, para além dessa iniciativa cultural, queria saber que outras ações vocês desenvolvem em prol do empoderamento das mulheres. Além do festival, a gente também faz algumas ações sociais. Ano passado, a gente conseguiu arrecadar cestas básicas para ajudar umas mulheres de um bairro afastado. A gente também já foi levar um pouquinho do que o TPM é para mulheres em situação de cárcere, né, no presídio daqui de Santarém. Fizemos uma roda de conversa, levamos um pouco de música. E foi uma troca interessante e que abriu muitas portas também para a gente começar a pensar no que o TPM está se tornando, assim. Está sendo muito maior do que a gente esperava, né, do que começou. Bom, agora queria que você falasse em causa própria. Queríamos saber de que forma você mesma se empoderou a partir da criação desse grupo, hein? Bom, eu senti, assim, que eu podia fazer qualquer coisa que eu seria capaz. Me trouxe identidade, abri horizontes, assim, comigo mesma, de me entender como uma mulher que tem seus desejos, suas vontades e que é capaz de mostrar para as pessoas e para o mundo aquilo que sabe fazer, né, que é tocar, ter uma banda. Eu sempre tive muita vontade de ter uma banda só de mulheres, até mesmo antes de saber o que era feminismo. porque, de alguma forma, a gente acaba se sentindo sempre incomodada, né, a gente nunca está em paz, né, nós mulheres a gente já cresce assim, com medo, né, vindo de um lugar de não ter voz, de não poder ser quem é. Então, quando eu comecei a prestar atenção nisso que eu queria fazer, foi revolucionário para mim mesma e assim como outras meninas também. Então, foi vendo que uma outra menina conseguiu ir para um palco, tocar, ter uma banda, que eu senti que eu conseguia também. Esse movimento vai acontecendo e a gente vai inspirando umas às outras. Faz me sentir em casa, faz me sentir segura, livre. É voz corrente que sol, som, salva. Por isso, vamos reforçar aí o convite para que a nossa audiência possa prestigiar essa terceira edição do festival via internet. Pessoal, nesse sábado, dia 26, a partir das 19 horas, pelo canal do YouTube, TPM Festival. Sigam a gente no Instagram, tudo pelas mulheres. Compartilhem com seus amigos, compartilhem muito. Pegue a tua cerveja, liga a tua televisão, teu computador, teu celular, tua caixa de som, seja lá o que for. E acompanhe esse evento lindo, que é feito por mulheres e para mulheres. E é acessível para todo mundo aí nas plataformas digitais. Bem, Rebeca, nos vemos amanhã, então, a partir das 19. Até lá, e muito obrigada pela participação no nosso programa. E tenha certeza que Viva Maria também se dispõe a fazer tudo pelas mulheres. E não é de hoje. Há quase 40 anos. Grande abraço. Só queria agradecer a oportunidade do Viva Maria de estar abrindo esse espaço aqui para a gente estar dando uma palavrinha das mulheres. Viva Maria Produção e apresentação Mara Regia 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 Obrigado.